O salário mínimo é a remuneração que cada trabalhador com carteira assinada deve receber em troca do serviço prestado em uma empresa. O valor do ajuste mínimo é definido através do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O salário mínimo tem uma função hoje, ele é uma regra geral. Então nós temos três áreas de salário. A primeira seria o salário da categoria, então primeiro os salários especificados pelos sindicatos com os sindicatos dos empregadores. Quem não enquadra nisso, quem não tem um sindicato específico, vai para o piso estadual, que é o salário mínimo do estado do Paraná, no nosso caso. E quem não tiver enquadramento nisso ou situações muito atípicas é que cai na regra do salário mínimo nacional, que é esse que foi definido agora recentemente. Para 2019, estava previsto chegar ao equivalente a R$ 1.006 mensais. Mas, em sessão conjunta de deputados e senadores, o Congresso Nacional aprovou a proposta orçamentária para a União, com as receitas e despesas previstas, e fechou com um aumento de 4,41%, passando de R$ 954 para R$ 998 por mês. Entretanto, nem todos os trabalhadores serão beneficiados com esse reajuste. É que muitos brasileiros ganham uma renda mensal de salário mínimo diferente do federal. Ou seja, cada profissão recebe de acordo com a categoria correspondente. Tudo que o empregador e o empregado combinarem, eles precisam respeitar o que está determinado na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal estabelece uma base, que seria o salário mínimo nacional. Quem não enquadra nessa vai ter o piso estadual e, mesmo que eles convencionem alguma coisa diferente, se violar as garantias mínimas da legislação, será um trato ilegal, ilegítimo. E daí a Justiça pode revisar. Existem exceções, existem categorias profissionais que não se enquadram na regra da lei, nem do piso estadual, como, por exemplo, jornalistas, advogados, médicos, dentistas, atletas. Há muitas categorias que têm regra específica. Além disso, em alguns estados do Brasil, o valor real líquido depende ainda do reajuste do piso mínimo estadual. No Paraná, a data base para reajuste regional está prevista para o dia 1º de fevereiro e varia entre R$ 1.247 e R$ 1.441 mensais.